E se a gente grita com alguém, o outro nunca mais vai esquecer, e daí é ruim, então grita no pilão, grita no pilão, descarrega no pilão, melhor coisa para uma mulher é ter um pilão na cozinha, pronto, acabou-se. Eu sempre fico assim com meu coração batendo quando eu tenho uma apresentação, mas esse trabalho do Banquete Pré-Brasil, para mim foi uma travessia fazer, foi como se fosse assim um corte no meu corpo que dividiu por dois e uma oportunidade de procurar frutos que o Brasil muitas vezes estão esquecidos e a gente lá, Piauí, Roraima, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Brasília, Semiárido, a Ana Rita me trouxe a Macaúba, Macaíba, maravilhosa. Então assim, foram amigos, foi a Iume que está aqui presente, nos ajudando, acordando às 5 horas da manhã para procurar os pequenos produtores familiares e assim a gente conseguiu numa caravana, numa, aquela, como é que é o nome daquela barca que hospeda todos os animais, a Arca de Noé, foi como se fosse uma arca que a gente providenciou para esses frutos não serem esquecidos. e foi uma, o Marcelo Dantas me convidou para fazer uma farra e disse, Neca, tu tem 220 mil reais para fazer uma farra, vai das 9 da manhã às 7 da noite. E daí eu disse, bom, primeiro eu pensei em desidratar alimentos, para conseguir a água dos alimentos, e pensei nos tubinhos, para a gente poder irrigar todas as plantas, era uma galeria no CCBB, lá em Brasília, que foi esse evento. E daí eu comecei a achar, nossa, tem que fazer uma coisa mais didática. E daí me veio conversando muito com meu primo, Jorge Menabarreto, e foi uma, uma, pessoas que foram se juntando também para a gente poder fazer o banquete pré-Brasil. E daí eu pensei em fazer, puxa, por que que eu não faço um banquete com os frutos que estavam aqui antes dos portugueses chegarem? O que que será que estava aqui antes dos portugueses chegarem? A banana da terra estava. E daí eu disse, bom, vamos lá. Deu 18 vezes 9, vezes 5, vezes mais trabalho do que eu achei que poderia ser essa farra, porque eram como se fossem bebês para conseguir o arroz guatô, que é um arroz, por exemplo, que é uma tribo guatô do sul do Mato Grosso do Sul, que vai de barco até uma gramínea que tem esse arrozinho, fica sacudindo o arroz e o que cai no barco eles vão coletando um por um e esse é o arroz guatô, que eu terminei não conseguindo, mas assim, depois de ligar 56 vezes para a pessoa que tinha contato com essa tribo. E assim foi, assim, um bordado e um tecer de relações, porque não é ligar para o Seasa e dizer, ah, eu quero um pouco de Macaúba, Juquirioba, Ibaporituba, Jaracachá, Apuruí, Pitangatuba, Coquinho Catulé, Macaúba, Macaíba, Me dá um pouquinho também de Ingá, Oiti, Me dá lá um pouco de Licuri, mas eu quero o Licuri verde, o Licuri seco e o Licuri na Palma, então me dá mais um pouquinho, um Coquinho Catulé, me dá um pouquinho de Caruru, me dá um pouquinho de Guaimpé do Mato, me dá um pouco de Ingá, e assim era. Primeiro, eu me sentia analfabeta, porque é uma outra língua que a gente esqueceu, só de pensar que há 200 anos atrás falavam Guarani em São Paulo, e para a gente pensar, puxa, Ora Pronobis, o nome de Ora Pronobis em Guarani é Guayapá, e assim eu ficava, puxa, Ibaporuiti, Jaracateá, Apurui, Ibajaí, eu disse, nossa, eu dormia pensando e acordando com esses frutos. E como era uma relação com as pessoas, não era só ligar e pedir, eu tinha que fazer, de tecer a relação com essas pessoas. E assim foi durante cinco meses, um tecer de telefonemas e conversas e viagens, para a gente conseguir coletar 94 frutos que estavam aqui antes dos portugueses chegarem. E passaram 4.300 pessoas no lugar, e nós fizemos algumas degustações. E esse trabalho foi possível pelo Fernando Limberger, pelo Jorge Menabarreto, pela Lucas Caetano, que está aqui, minha querida, pela Juju, pela Neide Rigo. Então, assim, foi muito importante essa relação que nós tivemos, que a gente se casou, eu casei com essas pessoas durante esses cinco meses, e fiz essa travessia. Eu tenho que agradecer a minha irmã, que ficou segurando lá a cozinha, disse, pô, Nega, tu não trabalha. Eu ia para o Piauí, a Ana Luísa Trajano também fiz uma viagem com ela. Então, assim, foi uma travessia. Eu posso dizer que eu fiz uma travessia no alto dos meus 20.140 dias, hoje. E eu fiquei pensando sobre a espontaneidade e o como é importante a terra, a terra que nos dá coisa sem a gente precisar botar agrotóxicos. Não precisa de maquinário pesado, ela brota espontaneamente. Esses são os frutos nativos do Brasil. Mas muitas vezes no mercado a gente encontra nozes e o baru está lá um pouco, é difícil encontrar. De repente, o jatobá, o mesocarpo do babassu, que é maravilhoso. Fiz uns bolos de mesocarpo de babassu maravilhosos. Tem um pesquisador, geólogo, naturalista, botânico, que se chama Manuel Pio Correia. E ele fez cinco volumes de plantas, dicionário das plantas úteis do Brasil, em 1926. E cada vez que eu abria aquele livro, eu chorava, porque eu disse, gente, onde estão esses frutos? Como é que eu vou conseguir? E foi muito difícil, porque muitos esquecidos, muitos a gente tinha que, além de barco, canoa, tinha que pegar o ônibus para chegar 36 horas, 48 horas para chegar até a gente. E eu fiquei pensando assim, que eu disse, que coisa incrível que a gente pega uma terra e pede para ela brotar coisas que não são dela. Então, assim, o que é nativo é espontâneo. Então, esse trabalho é uma grande história de amor. Porque a gente não pode forçar uma terra a dar uma coisa que ela não dá. A não ser botando glifosato, fertilizante, mais não sei o quê, mais não sei o quê, transforma a terra para ela dar uma coisa que ela não gera espontaneamente. Existem 500 mil espécies de plantas no mundo. 4%, que é o quê? 18 mil, 19 mil, são venenosas. comestíveis. As outras, as outras 480 mil estão aí. Comestíveis. Só que a gente só usa 200 espécies. E dessas 200 espécies, 70% são os sete, que é o milho, o arroz, a batata, o trigo, a soja. o que mais? De repente, aveia, em grandes monoculturas, e a gente aproveita 70% dessas 200 espécies, sabendo que a gente tem 480 mil espécies para trabalhar. E eu acredito, porque eu sou uma pessoa otimista, claro que a gente tem que resgatar as receitas dos nossos antepassados, que é bárbaro, principalmente as receitas de muitas etnias que se não fossem, se não fossem os portugueses chegarem aqui e terem matado 20 milhões de índios, provavelmente a gente estaria fazendo ainda uma salada de fruta com oiti, ingá, jaracatiá, coquinho catulé, jatobazinho por cima e as pessoas viriam para cá e diziam, nossa, é verdade que no Brasil tem uma salada de fruta que tem, uns frutos que a gente nunca comeu, olha que quantidade de gente que viria para cá para provar nossa comida. Sobrou um pouco de Belém, sobrou um pouco ali do Maranhão, sobrou um pouco ali de Recife, um pouquinho, mas pequenas comunidades, sobrou poucas pessoas que contam a história dos nossos frutos, mas a gente ainda pode recuperar e quem sabe daqui a 100 anos a gente comece a usar um pouquinho mais daquelas 480 mil espécies que estão para vir porque a criança, se tu diz para ela, se é uma criança que não vê muita televisão, porque o paladar vem antes do gosto e se uma pessoa é bem estimulada, uma criança, ela vai lá e prova depois que ela vai ver, se não, não comeria terra, vai lá e prova alguma coisa, então eu acho que a gente deveria ser um pouquinho mais curioso e aumentar e ampliar o nosso paladar para a gente provar coisas que a gente ainda não conhece, porque isso é muito lindo e a espontaneidade da terra não fazer o contrário de dizer, bom, terra, agora tu vai produzir soja, trigo, batata, arroz e dar um monte de fertilizante, agrotóxicos que infelizmente o que o meu avô comeu ou felizmente o que o meu avô comeu vai influenciar na minha vida e os meus netos vão participar do que eu comi, seja bom ou seja ruim, sete gerações vão ser responsáveis pelo que eu estou comendo porque tem coisas que passam geneticamente e é incrível que muitas vezes se fala exótico ah não, o Brasil tem olha isso aqui que coisa exótica mas é brasileiro e a gente forçou a ser exótico sendo e naturalizou coisas que não são e uma vez indo numa das viagens que a gente fez indo para a Campina de Monte Alegre visitar o Elton de Frutas Raras que aliás Elton que tem um livro Frutas Raras que é muito legal que ele tem um sítio Frutas Raras depois de 999 quilômetros para chegar nós passamos por uma monocultura de trigo durante um silêncio na monocultura de trigo assim sei lá uma hora nessa monocultura de trigo e de repente se eu tivesse os olhos vendados eu comecei a ouvir um monte de passarinho foi quando a gente chegou no sítio desse pomar do Elton que ele cria eu falo criar porque é uma espécie de animalzinho doméstico uma árvore frutífera 600 tipos de árvores sendo que 430 são nativas do Brasil árvores frutíferas e lá a gente ficou olhando uma ou outra ele vem de mudas e a quantidade de passarinho que tinha era maravilhoso então como 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 é importante a gente quando tu quando a gente tem uma árvore nativa do Brasil provavelmente tem um animalzinho perto que vai comer e vai se beneficiar disso e isso é muito lindo então eu vou mostrar para vocês um pouco do vídeo que a gente fez infelizmente as fotos muitas são minhas da Neide e não são fotos tão maravilhosas mas a gente tirou de celular e algumas são do Tiago e do Rodrigo que estavam lá fotografando então acho que a gente poderia passar o vídeo e eu vou falando e vou passando e daí a gente vai conversando pode essa mesa tinha 60 metros quadrados 60 feijão verde ramonha croá feijões amendoim gravatás cajuzinhos buriti jacobá babassu babassu açaí açaí de mandioca a neide a juju gago beijos amendoim as formiguinhas de sás água aguapé mandacaruz marufu 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 mada lua de panque Bom, obrigada. E foi, nós, tinha esse banquetão no meio, nós escrevemos o mapa de onde a gente trouxe cada coisa e as pessoas, eu fiquei um pouco preocupada que as pessoas iam invadir, porque tinham castanhas, barus, jatobás, coisas assim, comestíveis mesmo. As formiguinhas e sás, parecem uns crocantinhos, mas elas são fritinhas, então qualquer coisa, esses dias eu fiz um papel à milanesa, dei para as pessoas comerem, elas gostaram, então assim, coisa que é frita, né, até papel é bom. E nós fizemos, assim, algumas ações, tinha ação do pilonar, o que vocês estão comendo é uma farinha, é uma flocos de milho, orgânicos, claro, mas bem que a mandioca, quase toda a mandioca que vem, que nós temos aqui, ela não precisa de agrotóxicos. Então, é flocos de milho, torradinhos com amendoim e muitas vezes o amendoim é negligenciado e amêndoa é tão assim, todo mundo faz coisa com amêndoa, mas eu acho que a gente podia, imagina que o amendoim que muitas vezes os americanos reverenciam o peanut butter, saiu daqui o amendoim, é nativo daqui. Então, o amendoim jovem não tem aquela toxina que a gente muitas vezes fica com medo do amendoim, o amendoim fresco não tem problema, então acho que a gente tinha que, uma paçoquinha de amendoim, não é gostosa? Só que eu não botei nada, é o amendoim e é o floco de milho que a gente pilonou, então aqui a gente vai fazer um pouquinho, então a gente fez o moer, o picar, o selecionar, o amassar, aquela fava de feijão, o único feijão brasileiro é o feijão fradinho, que é o feijão verde e o feijão fradinho seco é o feijão fradinho que a gente faz o acarajé, então era no dia das crianças, dia 12 de outubro, o que tinha de criança ajudando a gente é um exercício também de tátil, da pessoa ficar fazendo, tirando os feijõezinhos, então peguem o feijão na fava e daí fazem isso em casa, porque quando a gente faz isso, esses exercícios que a gente faz de tirar da fava, de amassar, de pilonar, quem fica muito no computador fica com tendinite, isso aqui é ótimo para a gente amassar, tirar da fava, é ótimo para a gente poder mexer com as mãos e ao contrário, é muito bom para quem está com tendinite nos dedinhos. Eu imagino que daqui a 50 anos a gente possa ter mais experiência, mesmo com as punks, que tem esse livro também do Valdely Knup, que é bárbaro, que tem mais do que 3 mil receitas, são as plantas alimentícias não convencionais, que a gente, qualquer pessoa que chega numa feira e vê, bom, tem um caruru aí, tem um picão preto, picão branco, tem aí um bredo, que é a mesma coisa que caruru, tem aí uma aça-peixe, ele provavelmente acha que isso aí é praga, ora pronobis, que o nome da ora pronobis é guaiapá, aqui, dado pelos guaranis, então acho que eu prefiro dizer guaiapá ao invés de ora pronobis, e muitas plantas que a gente nem conhece, que nasce espontaneamente a tansagem, que a gente vê, o dente de leão, se bem que o dente de leão nasce em toda a Europa também, mas brota na minha casa, brota dente de leão, na calçada, assim, tem um pouquinho de grama e brota, então são plantas que tem uma riqueza mineral e vitamínica, muito importante, vai lá, faz um sucão com ela, faz um, eu fiz um bolo de panques que eu queria representar, a madricilva, o caruru, o picão branco, o picão preto, ora pronobis, a tansagem, aça-peixe, então eu piquei todos, tem um aipo silvestre, um alho silvestre, que é como se fosse uma favinha, tu abre a fava e tem como se fosse um mil folhas com um perfume, não digo que é um gosto de alho, é como se fosse um alho dividido por 10, super saboroso e que eu fiz um bolo de panques, eu disse, não, tem que, eu pensei mais na minha mente em fazer um bolo de panques, e não é que ele ficou bom? Eu fiquei impressionada, eu disse, nossa, eu botei amendoim, botei um pouco de ergelim, girassol também, mas assim, ficou super interessante, eu botei, claro que a gente não precisa usar todas essas plantas alimentícias não convencionais, mas eu acho que a gente poder usar mais urucum ao invés do açafrão, se bem, a curcuma, que é anticancerígena, se bem que não é brasileira, mas a gente usar esses alimentos na nossa cultura alimentar, isso aumenta, assim, no futuro eu acredito que a gente possa usar essas plantas, essas plantas que são, que estão debaixo da terra e estão desconhecidas para a gente, que a gente possa usar mais. Então, a gente vai mostrar uma listinha, que para achar muitos frutos, nós tínhamos que pegar o nome científico para ver, porque tem muitos nomes populares. Ah, tá, não, pode passar, pode passar. Então, só para vocês entenderem, a gente botou o açaí, por exemplo, o nome do açaí, porque o açaí tem abacaba também, então, a gente queria o açaí, mas podia ser abacaba também, então, é importante botar o nome, o nome e a foto, mas o nome científico. E assim a gente fez com vários, a gente não precisa, assim, passar todos, mas só para vocês entenderem como é que a gente começou essa pesquisa. E daí conhecemos pessoas também, a Madalena, da Feira Orgânica, lá de Pequenos Produtores, lá de Brasília, era uma pessoa que estava no fundo do poço e, de repente, eu perguntei para ela, Madalena, tu tem alguma, tu tem algum, nasce alguma tansagem na tua terra? Ela disse, ah, nasce. Então, ela começou a desenvolver e ela, atualmente, faz o beiju com a tansagem. Ela, atualmente, ela que estava cortando o babassu. Para cortar o babassu, tu tem que ter, assim, é uma gestualidade tão linda cortar um babassu e é uma coisa que só a mulher faz. Assim como a mandioca, a maioria das etnias indígenas, quem trata da mandioca é a mulher, é um trabalho árduo. Então, foi a gente resgatar uma pessoa porque ela tem mangarito e nem sabe, porque ela tem araruta no pátio e nem sabe, de repente, ela pode vender araruta, que ela não precisa, isso aqui é um mingauzinho de leite de coco fresco com banana. Também não tem açúcar, não tem sal. Então, é um mingauzinho que a gente fez lá. Então, são comidinhas, assim, super simples, leite de coco amassado com banana. E é isso que vocês vão comer, que é uma coisa que a gente apresentou lá. E também tem um pouquinho de cumaru. Poderia ter a imburana, poderia ter o puxuri, poderia ter a fava de aridã, que são, como se, são meio cheirinhos, meio abaunilhados. Poderia ter a baunilha do cerrado, mas a gente ainda tem um consumo incipiente e tem também uma produção muito pequena e por isso que eu não fiz, nós não conseguimos. Tinha umas favas, fava do cerrado, fava de baunilho do cerrado, que é a fava maior que eu já vi. As diferentes formas de mandioca, de farinhas de mandioca, que a gente conseguiu 15 tipos e fizemos umas montanhas. Daí nós pegamos a farinha pubada de mandioca, que é a farinha que já está mais, pubar quer dizer, apodrecer. Então, se vocês colocarem uma mandioca na água, ela vai começar a apodrecer e vocês podem usar também. As batatas doces, as taiobas, as taboas que estão ali, que são pólenes, cheios de vitamina, o mel de várias etnias de abelhas sem ferrão, os caras roxos, as guarirobas, as macaúbas, coquinhos, ali tinha o abricô do norte, os milhos que a gente conseguiu, roxo, milho crioulo, os mandacarus que nós pegamos, até hoje eu estou com a mão cheia de espinho de pegar o mandacaru, as abroba, como a Neide e a Juju falavam, as abóboras que elas trouxeram de lençóis da chapada diamantina, os barus com semente, os mandacarus, as begônias, os ananases, a erva mate, as farinhas lá atrás, um cacho, acho que esse cacho era de coquinho catulé. Os machiches subindo, e essas são árvores nativas que a gente conseguiu, as begoninhas lá atrás, a jabuticaba, o aça-peixe, que é uma punk que está ali, vários tipos de cacau, isso aí a gente fotografou um dia antes que a gente já tinha cortado e a gente teve que botar um plásticozinho, os aguapés que são comestíveis, então podia pegar o aguapézinho e botar numa salada, então fica assim, nossa, incrível, e com certeza tem muito mais vitamina do que um alface, que não é daqui e que a gente come todos os dias. Os mandacarus e os barus, os mandacarus são maravilhosos, eles chamam de... Como é mesmo o nome daquela fruta que parece um mandacaru? As pitaias colombianas são os nossos mandacarus, os buritis, a polpa de buriti é uma castanha gostosa, meio oleaginosa, saborosa, uma mistura de tucumã com castanha de caju e tem uma certa acidez, é maravilhosa, assim, cacau, os culpaçus, os jatobás, os açaís, os croás e assim. O coco não é brasileiro, mas ele veio nadando até aqui, quis ficar no Brasil, veio sozinho, então a gente achou, a gente botou ele na nossa turma. O licuri ali atrás, as guarirobas ali, as formiguinhas de sás. E assim, se vocês, se eu disser para vocês pensarem numa árvore, provavelmente vocês vão pensar numa macieira, que é aquela arvorezinha assim, cheia de massazinha. O nosso imaginário ainda tem a macieira como uma árvore. E se a gente pensar a grandeza de um jatobá, a grandeza de um tarumã, a grandeza de uma jabuticaba, de uma jabuticabeira, e tantas árvores nativas, que quando a gente estuda, muitas vezes a gente faz aquela arvorezinha. Então a gente pensar que o verdadeiro amor é aquele que brota espontaneamente e a gente não tem que ficar barganhando por ele, isso muda toda a nossa vida, porque o verdadeiro, o órgão escultor, que é a boca que nós temos, que esculpe a nossa natureza e a paisagem que a gente quer ver é muito o que a gente come, e o nosso aparelho digestivo começa na terra. E se a gente for para um supermercado, é diferente do que a gente ter uma relação com uma feira, de preferência orgânica, que a gente conhece a pessoa, como é que a pessoa trata a terra, como é que a pessoa... Todo aquele microclima que envolve uma agrofloresta, se a gente quer ver floresta do lado ou se a gente quer ver agropecuária do outro. O que vocês preferem ver? Então a paisagem começa pelo que a gente come, a paisagem que a gente quer ver começa no que a gente come e nas escolhas que a gente faz. Então eu acho muito importante a gente diminuir um pouco a proteína animal para quem ingere a proteína animal, porque a gente quer ver mais floresta no mundo e não só grandes monoculturas. E sabe que eu descobri também que os frutos brasileiros, eles dão quando querem também, eles são cheios de si. Para tu pegar o mandacaru, tem uns que é impossível pegar, porque eles têm espinho, mesmo com o orampronobis, o caruru e o picão, que o baru demora, a árvore demora oito, nove anos para dar. Não adianta tu pegar na árvore, ela se doa para o chão e daí tu pode pegar no chão, não adianta tu pegar da árvore. Então são cheios de si. Imagina, se a gente come os frutos nativos, eu passei 20 dias só comendo o que é brasileiro. Eu disse, não, é brasileiro, eu como, não é, eu não como. E tu sabe que eu fiquei cheia de mim? Eu acho que é um bom exercício para a gente ficar assim, se olha no espelho e se acha bonitinha, mesmo que o peito caia um pouquinho, se tudo bem, que a pele vai ficando legal, porque a gente vai comendo um monte de buritis, barus, jatobás, que nascem na nossa terra que a gente vive. Isso aqui é uma pedra que, assim, eu ralei várias mandiocas. E a melhor maneira de ralar mandioca, isso aqui é uma tábua, que isso eu comprei em 1989, quando eu fui para Manaus. E daí eu fui visitar uma tribo e eles me deram, me deram, eu não pedi, eles me deram, porque eu fiquei tão apaixonada de ver. Isso aqui são pedrinhas pequenininhas que são incrustadas, feito joia, na pedra. E a melhor maneira de a gente ralar a mandioca, isso aqui é a tinta do genipapo, e isso aqui são um desenho das pedrinhas que são incrustadas para a gente ralar a mandioca. Faz bem para o braço, ou muitas vezes... E assim ficam conversando, imagina no chão, né? E esse aqui é o beijozinho, que assim, a mandioca, ela não tem fibra. Então, lavem ela e usem a casca. Porque daí a única coisa que ela não tem, ela não é muito vitamínica também, mas ela tem ótimos amidos. Usem, lavem a casca, deixem de molho uma, duas horas, depois vocês passem uma buchinha. Então, pego a mandioca, não precisa descascar. Apesar de, olha, quando a gente está nervosa, descascar uma, o nervoso, que tem um monte de guri aqui, descascar uma mandioca, olha, ou ralar mesmo. Ralar uma mandioca é uma coisa boa também. Está nervosa? TPM? Vai ralar uma mandioca. Pronto. Deixa eu ver se já deu para fazer um beijozinho. só mais um pouquinho. Olha aqui, olha. Para vocês usarem como tempero, imburana, pimenta de macaco. Por exemplo, o que vocês estão comendo, só vou mostrar. A mandioca. Mandioca que eu ralei, põe aqui na chapa de ferro, que está quente. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. É, não, eu só quero mostrar para eles. Por exemplo, o que vocês comeram tinha mastruz. Porque mastruz é uma erva brasileira. Quem conhece mastruz aqui? Ah, está bom, está bom, está ficando bom. Quem não conhecia? É, está ficando bom. Então, o mastruz tem super perfume, é brasileiro, usem mais o mastruz. E o beiju que vocês comeram é mastruz, só que a gente ainda não tinha o fator de correção lá na cozinha e faltou um pouco. Então, eu tive que misturar uma salsinha. Mas, na próxima vez, eu juro que o fator de correção vai chegar e daí a gente vai fazer com mais mastruz. Mas isso aqui, olha, é só a mandioca numa chapinha de ferro. Vocês podem resgatar essa chapa de ferro que é maravilhosa. Não precisa, ela é antiaderente. Qualquer chapa de ferro é só não lavar. Não lava. E eu esqueci de botar um pouquinho do óleo de coco. Eu deixo esquentar bem, ponho um pouquinho de óleo de coco, uso um papel e daí ponho a minha mandioquinha com casca. um pouquinho da farinha de milho tostada. Por favor, tem umas feiras que tem pilão. Usem o pilão lá no 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 banquete. Foi uma loucura o que todas as crianças gostavam. Então, também a criança que tem muito, fica muito agitada. Vamos lá. e os grandões aqueles, a gente botava o pé direito aqui e vai. E se a gente grita com alguém, o outro nunca mais vai esquecer. E daí é ruim. Então, grita no pilão. Grita no pilão. Descarrega no pilão. Melhor coisa para uma mulher é ter um pilão na cozinha. Pronto. Acabou-se. ideias para vocês manipularem os pratos. Fica ótimo com coisas gentis. A imburana, omburana. Pimenta de macaco. Começa a usar brasileira, brasileirinha. Esse aqui é o pacová ou cardamomo amazônico. Daqui a pouco, se a gente começa a usar, vai ter mais. Se a gente não usa, desaparece. Puxuri, raladinho. É que nem uma noz moscada. Maravilhoso. Puxuri. E a fava de aridã. O que mais? O mastruz, que eu queria que vocês usassem mais. A mandioca, para ralar, o que mais? O pilão, o tenacuzinha. Ah, e a araruta. A araruta, muitas vezes, a gente pode fazer que nem a gente fez com a mandioca. Só que, quando a gente começa a pedir mais, vai ter mais. A araruta é brasileira, é uma raiz, é chique, é a prima rica da mandioca. Ela é assim, é a prima rica da mandioquinha também. Essa é a araruta. Ela come espessante, não tem coisa mais linda. Comecem a pedir para os seus feirantes, plantem araruta, e a gente vai comprar. Quem sabe, daqui a 50 anos, a gente comece a usar o mangarito, o araruta, que a gente consegue. só que, se ninguém pede, eles não plantam. Muito obrigada pela atenção, já estão pedindo para eu acabar. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.